Olá pra você que acompanha a TV Jelio Chico, passando por aqui rapidinho para repercutir uma polêmica. A cantora Ivete Sangalo junto com a Cláudia Leite fizeram uma live de carnaval no último sábado no canal Multishow, no canal da TV do Grupo Globo, e aí no meio de uma música, Obrigado Axé, ela propostamente mudou a letra da música para Joga as armas pra lá, traz a vacina. Joga as armas pra lá, traz a ciência. Fazendo uma forte alusão aos decretos do presidente Bolsonaro que flexibilizou a compra de armas e também a compra de munição por conta de colecionadores e pessoas que usam armas com registro. E aí o esquerdista Marcelo Freixo, ele já foi logo se adiantou às redes sociais e colocou em seu Twitter Joga as armas pra lá e traz a ciência. Ivete Sangalo, maravilhosa. Mas os elogios ficaram por aí. E aí começou uma avalanche de críticas à cantora baiana. O deputado estadual Bruno Engler, ele coloca A cantora Ivete Sangalo, desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. Às vezes as pessoas ficam tão distantes da realidade do povo que acha que o mundo é um país das maravilhas e que seu dinheiro lhe proporciona. Não parou por aí. O Fabrício Rebelo comenta Alguém sabe se os seguranças de Ivete Sangalo já jogaram as armas pra lá? E a youtuber Paula Marisa, ela coloca Ivete, deixa de tentar lacrar e paga o que você deve ao povo brasileiro. Fazendo uma alusão a uma matéria onde Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bel e Estrelas do Axé somam mais de 48 milhões de reais em dívidas com o governo federal. Você não acredita na lacração da Ivete Sangalo? Vamos colocar agora o trecho do vídeo para que você acompanhe. Comente o que é que você achou da lacração da Ivete Sangalo nos nossos comentários. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, traz a vacina. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Traz a ciência!